Olá, eu sou a Estela, ele é o Lúcio, nós estamos aqui dentro do leito do Rio Iguaçu porque ele está seco nesse período de estiagem mas Lúcio, conta um pouquinho, a gente fala em o Leandro Vitória, mas ele ama o General Carneiro conta um pouquinho, por que tem esse nome, o General Carneiro tem esse nome, quem que era esse cara? Bom, essa coisa da explicação do nome de Leandro Vitória, tipo, pá, eu não sei direito agora um dia a gente fala sobre isso, mas a parada aqui é General Carneiro, que é o meu público ali, o nosso público então, General Carneiro, o nome da cidade é em homenagem a um militar brasileiro que lutou e morreu ali durante a Revolução Federalista, ali no finalzinho do século XIX, no governo do Floriano Peixoto e o nome da cidade é para homenagear esse militar, então General Carneiro é o nome do militar às vezes eu pergunto lá nas aulas de história, eu pergunto por curiosidade lá, para dizer quem que era o General Carneiro e tal isso aí, ali uns postaços e tal, tipo, o que? o General Carneiro foi o carinha que caiu com o avião ali, do Contestado e tal então, não tem nada a ver General Carneiro foi um militar, um carinha que nasceu lá na cidade de Serro, em Minas Gerais no ano de 1846 aí com 18 anos ele já veio para o Rio de Janeiro acabou entrando para o exército, foi, lutou na Guerra do Paraguai depois voltou da guerra, seguiu carreira militar, aquela coisa toda e daí ele, durante o governo Floriano Peixoto, quando os maragatos estavam fazendo o Floriano se apurar ali e tal, né os maragatos saíram do Rio Grande do Sul querendo depor o presidente lá no Rio de Janeiro aí o Floriano Peixoto convocou o General Carneiro para comandar as forças legalistas ali comandar essas forças legalistas que queriam dar um jeito de derrotar os maragatos impedir que eles chegassem até o Rio de Janeiro ou fazer eles voltar para o Rio Grande do Sul então o General Carneiro veio ali, né daí num episódio conhecido como Cerco da Lapa vários dias de luta ali ele, com seus soldados, então enfrentou ali milhares de soldados maragatos e apesar dele ter morrido, apesar dos pica-paus, né como eram as forças legais serem chamadas, terem sido derrotados ali o Cerco da Lapa, esses dias de peleia lá com os maragatos serviu para que o Floriano Peixoto pudesse reorganizar suas forças em São Paulo e tal e fazer com que os maragatos tivessem que recuar para o Rio Grande do Sul então, o General Carneiro foi grande parte responsável por salvar o governo Fernando Peixoto por isso que daí, já logo depois, a colônia ali de imigrantes que foi formada no Marco V já recebeu o nome de General Carneiro e depois, quando o município nasceu ali em 1961 foi dado o nome de General Carneiro para homenagear esse militar mas esse cara nunca esteve em General Carneiro um cara que nasceu lá em Minas Gerais e que, não sei quem que escolheu e tal acabou batizando, então, o nome do município com esse nome beleza? muito obrigada na real, ali onde aqui é o centro, você sabe, né o centro de General Carneiro era o Paço da Galinha e tal deixar o link aí embaixo, com o livrinho que a garotada que os meus alunos escreveram ali com 14 explicações para o nome Paço da Galinha só que daí, onde que era o Paço da Galinha acabou sendo a sede do município, né do município e o município nasceu com o nome novo de General Carneiro então, a explicação para o nome de General é essa é uma homenagem ao militar brasileiro que acabou salvando o governo do Fernando Peixoto lá no comecinho da república beleza? beleza, mas nós chamamos de General, né um nome assim mais carinhoso e tal na real, se a gente fizer o texto, não sei se vão fazer sobre isso e tal vai ficar aí aqui embaixo e tal mais algumas informações quando vocês forem para Lapa, cheguem na Lapa lá tem o Panteão dos Heróis tem os restos mortais do General Carneiro lá e tal nós já fomos com os alunos lá e tal cantamos o hino do General lá mas o nome da cidade então é uma homenagem a esse mineiro que foi militar e tal e morreu ali na Lapa no Cerco da Lapa beleza? valeu? obrigada até qualquer dia avisamos que pode conter erros porque nós não editamos porque aqui é tudo no punk rock obrigado os nossos vídeos são tudo punk aqui pode ter postaço, pode ter erro e é nóis na fita valeu? é nóis na fita